Fala galera do Presente Shopping, tudo bem? Olha só que legal aqui que chegou pra gente Chegou aqui que são as pantufas de alpaca, né? A lhama tá no sucesso aí, as alpacas também E olha só que bonitinho Tecido bem gostoso, tá? Ela é um modelo fechado, serve o tamanho 35 ao 40 Tá? Modelo ajustável, fechado, de algodão Nesse frio você não vai passar frio no pé Com toda certeza você vai gostar Uma excelente pantufa pra dar de presente Novidade, você não vai encontrar no mercado Uma dessas disponível a pronta entrega Comprou hoje, a gente manda dependendo do horário No mesmo dia, tá certo? Se passar do horário comercial a gente envia no dia seguinte Na parte da manhã E aí chega bem rápido pra você, tá certo? Mais informações, vou deixar o link na descrição do vídeo Você pode comprar, a gente só tem dois pares no momento Tá? A gente já tinha feito uma pré-venda E acabou praticamente todas E a gente só tem essas duas aqui no momento Depois vai vir mais Mas o que a gente tem são essas daqui Tá certo? Valeu galera, aguardo a sua compra Qualquer dúvida deixa na descrição aí do vídeo Só falar que a gente responde vocês Valeu, um abraço Tchau 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 Tchau